de volta com RCN Esportes desta segunda-feira, feriado estadual divisão do estado de Mato Grosso do Sul, 44 anos, Mato Grosso do Sul só pra nós, porque passou a ponte e voltou a ser Mato Grosso. Infelizmente, é assim. Olha só, o Três Lagoas Esporte Clube fez um confronto histórico de alto nível técnico, como fisicamente enfrentando nos últimos sábados, aí no madrugadão, em Três Lagoas. Foi um jogo bastante acirrado, teve garra, determinação, já que o jogo valia briga pela classificação e o time de Três Lagoas conseguiu um empate de dois a dois, contou aí com a paralisação de quase trinta minutos, devido àquele temporal que caiu aqui no sábado, né, que passou pela cidade. Bom, no início do segundo tempo do confronto, o placar estava aí parcialmente um a um, mas aí encerrou em dois a dois. Está aí as imagens do jogo e na quarta-feira a gente vai falar mais sobre essa partida que marcou aí o Três Lagoas Esporte Clube. Porque agora na câmera três estou recebendo do meu parceiro Wagner Bessa, seja bem-vindo ao RCN Esportes. O assunto agora é corrida de rua. Enfim, Três Lagoas volta a receber uma corrida de rua, dia 24, encontro marcado na Corrida do Outubro Rosa. Bessa, para quem está em casa, quer ter uma vida mais ativa, quer ter um exercício físico, qual que é a dica você como professor de educação física? Bom, primeiro, vamos por partes. Procure um médico, veja se você está em dia para estar praticando atividade física. E depois procure um profissional capacitado para te auxiliar, um profissional de educação física. Como muito bem lembrado, nós temos o evento dia 24 de outubro, do pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Teremos largado lá na Praça Amistévit. E é um, é uma corrida, é um evento muito peculiar, que nós estamos fazendo para arrecadar fundos, para auxiliar a rede. Então, se você ainda não se inscreveu, procura. O Israel já está com o link lá, divulgado em toda a mídia dele. E é isso aí, vamos participar. Bom, se você que está acompanhando essas imagens aí, foram feitas em 2017, agora que eu lembrei, foi quando eu estive aqui em Três Lagoas participando da Corrida do Detran, inclusive o Bersa também estava presente nessa corrida aí. Fez uma boa prova brigando ali na cabeça, né Bersa? Claro que não. Claro que não. Agora Bersa, a gente está vendo aí bastante mulheres, a gente vê bastante pessoa, o pessoal da média idade e de idade um pouco mais avançada também correndo. Isso é bacana de mostrar que a corrida, ela é popularmente um esporte mais barato e que vale a pena aí as pessoas se inscreverem para esta prova. Mas eu gostaria que você falasse que para te desmistificar um assunto que fala, ah, mas eu tenho que correr para ganhar. Eu queria que você falasse isso. Exato. Não, a gente tem muito problema com isso, porque a gente tem o nosso grupo lá de amigos, os Runners para a Saúde em Três Lagoas e eventualmente o pessoal faz contato querendo participar. Aí eu falo, como que eu faço para participar? Não, só vem, vamos participar com a gente. O pessoal fala assim, não, não vou porque vocês correm demais. Então realmente tem essa mística do pessoal pensar que quem é corredor de rua e participa de um grupo, ele corre muito, ele corre muito rápido, tá? E isso é um mito, isso não acontece. Normalmente nós corremos bem devagar, tá? Nós temos várias pessoas lá com níveis de treinamento diferentes. Então você tem que vir, participa com a gente. Olha lá, nosso grupo está ali para todo lugar, todo lugar tem nosso grupo. É isso aí. Olha gente, o costume dizer o seguinte, você quando começa a ter uma vida mais ativa, principalmente na corrida de rua, uma boa dica é começar a fazer caminhadas de 30 a 45 minutos diários, para depois começar a correr. E a corrida de rua, quando você se intitula corredor de rua, é muito mais do que uma competição e sim um estilo de vida. Agora vamos falar do percurso que acontece no dia 24, você já falou da largada que acontece na praça. O terreno aqui em Três Lagos é muito propício para a corrida, ele é todo plano. Sai da praça, explica pra gente aí o percurso. Sim, sai ali da praça, vai sentido ao relógio até a avenida Capitão Olímpio Mancini. Pela Antônio Trajano. Exato. Antônio Trajano, Capitão Olímpio Mancini, converte à direita e segue sentido ao Cristo, sentido ao quartel. Ali você segue até passar o herpe. Passou o herpe, converte à direita novamente, onde tem aquele muro azul da Birigui. E retornaremos novamente pela Rosário Cumbro, que é a da feira ali que o pessoal monta. Até chegar na praça novamente. Bom, percurso de 5 quilômetros e também tem a caminhada. Tem a caminhada. É a caminhada que é o ponto-chave que eu gosto de falar bastante, que antigamente eu não falava tanto da caminhada, estava nesse espírito de corrida, mas a caminhada é a porta de entrada para as pessoas terem uma vida mais ativa. Sim, inclusive temos corredores que não estavam correndo, estavam parados. Então ele pode ir, pode participar do evento e pode caminhar. Ele vai, caminha, tem duas ou três opções lá para fazer o percurso. Ele não precisa caminhar os 5 quilômetros, ele pode falar, não, 5 quilômetros é muita coisa. Então pode ir, a gente tem o percurso menor lá para caminhada que a gente vai orientar no dia. Bacana. No dia da corrida, qual o horário da largada? 7 horas, lá na praça. A gente está falando praça, praça, qual a praça? Praça Ramstebit. Sempre a praça Ramstebit. Centrão da cidade. Na Avenida Antônio Trajano, você é o nosso convidado. Ó, pra você fazer a inscrição, basta ir no meu Facebook, eu deixei o link lá no meu Facebook, mas se você preferir, você pode ir no Instagram da Rede Feminina de Combate ao Câncer, arroba Rede Feminina TL, que também tem o link pra você fazer a inscrição. O valor da inscrição é R$ 50,00. Ah, mas é caro. Só que te dá o direito da camiseta, você ainda vai ganhar uma medalha de participação e sem mencionar que você estará todo equipado com estruturas de staff no dia da corrida. Com a sua alimentação, uma fruta, água, vale a pena ajudar. Por que ajudar? Porque todo esse dinheiro será revertido aí para as ações da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E ainda temos troféus. Olha aí, ó. Troféus nos meus colocados. Já que você não é amadoro igual o Israel, que vale só para brincar e manter o Vale Bacon em dia, você é um atleta de alta performance, vai ter premiação. Tem, premiação do primeiro ao quinto, no geral, masculino e feminino. E do primeiro ao terceiro nas categorias de... Por idade. Por idade. De 14 a 19, 20 a 29, de 10 em 10 anos. Será que essa corrida vai atrair o pessoal que corre mesmo? Olha, a gente acredita que sim, viu? Tem muito tempo que a gente não tem um evento, né? Pois é. Isso que é importante. A oportunidade está aí. Depois dessa pandemia, acho que é o primeiro evento. É o primeiro evento. De corrida, de rua, que vai trazer novamente aquele público lá. Cinco quilômetros para esse pessoal de alta performance mesmo. Você acha que vai fechar em quantos? Ah, tem uns aí que fazem... Dezoito, dezessete? Tem uns que fazem em quinze, dezessete. É, rapaz. Aí, tá vendo, Rosildo? Nós temos uns aí que... Você querendo fechar em dezessete minutos aí, ó. Vai ter que acelerar porque o povo vai fechar em quinze minutos. Ô, Bersa, vamos fechar... Vamos, novamente, frisar aí o convite pro pessoal. Então, dia 24... 24 de outubro. Na prova do outubro rosa, temática das mulheres nesse mês. Prova. Primeira corrida de rua da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Três Lagoas. Ó, bem lembrado aqui, tá? Bem lembrado. No dia da corrida... Eu vi você aí de bermuda, de tênis, hein? No dia da corrida, qual é o melhor vestuário pra se fazer esse exercício físico? Principalmente a corrida ou a caminhada? Gente, sempre... Bermuda, meia confortável e tênis confortável. Porque você já tem, pelo amor de Deus. Não me compre um tênis novo e vai pra prova, não, tá? Porque isso normalmente não dá certo. Eu ainda vejo na Lagoa muita gente fazendo caminhada de bermuda jeans. Não. É, rapaz. Bermuda, táctel, tecido leve, confortável. Quanto a roupa for mais leve, mais confortável, este é o vestuário pra você fazer seu exercício físico. E ó, e tem um negócio aí que, povo, ah, vou comprar um tênis novo pra ir, não esquece. O tênis tem que ser, já optar o que você tá ali, ó. O batidinho, o batidinho. Pra correr dia 24, compra amanhã. Pois é. Aí vai correr. Porque ele já tá acostumado no formato aí do seu pé. Bersa, nosso tempo é curto. Obrigado por ser vindo aí na segunda-feira. Sempre as horas. Ó, então dia 24, não há três, né, diretor? Dia 24 de outubro, primeira corrida do Outubro Rosa pra ajudar o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Amanhã a gente vai falar mais ainda sobre essa corrida, tá certo? Meio dia e 47, chegou a hora de dar tchau. Ótimo feriado e amanhã tem esportes, hein? Amanhã tem videogame aqui. Até mais, tchau! Tchau! Tchau!